Desde ontem que eu não durmo pensando nela Me levanto e vou até a minha janela Só não acendo um cigarro, porque já deixei esse vício E foi até por causa dela que eu fiz esse sacrifício Vou até a geladeira, pego uma cerveja Mas não bebo me lembrando quando ela me beija Depois pego o celular e faço logo uma ligação Ela me atenda e eu digo como está meu coração Cheio de saudade, não consigo te esquecer Volta meu amor, sem você não sei viver Diga que você ainda me quer, diga que também não me esqueceu Diga, 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 diga logo, diga logo Que o seu amor é meu Cheio de saudade, não consigo te esquecer Volta meu amor, sem você não sei viver Diga que você ainda me quer, diga que também não me esqueceu Diga, 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 diga logo, diga logo Que o seu amor é meu Cheio de saudade, não consigo te esquecer Volta meu amor, sem você não sei viver Diga, 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 diga logo, diga logo, diga logo Que o seu amor é meu Cheio de saudade, não consigo te esquecer Volta meu amor, sem você não sei viver Diga que você ainda me quer, diga que também não me esqueceu Diga, 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 diga logo, diga logo Que o seu amor é meu Diga, diga logo, 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 diga Lembro quando ela chegou com ardente paixão E logo se apoderou desse meu coração Toda essa felicidade agitava meu peito Nunca pensei em gostar tanto assim desse jeito Nesse momento da vida me senti o maior Minha esperança fazia de mim o melhor Mas não podia supor que essa felicidade Ia durar muito pouco na realidade Foi ela, foi chegando e logo me abandonou E aqui dentro sua saudade deixou E meu sonho voar pela janela Foi ela, foi ela Que encheu minha cabeça de sonho E agora na verdade eu suponho Que não vivo um minuto sem ela Sem ela, foi ela Foi chegando e logo me abandonou E aqui dentro sua saudade deixou E meu sonho voar pela janela Foi ela, foi ela Que encheu minha cabeça de sonho E agora na verdade eu suponho Que não vivo um minuto sem ela Foi ela, foi chegando e logo me abandonou E aqui dentro sua saudade deixou E aqui dentro sua saudade deixou E meu sonho voar pela janela Foi ela, foi ela Que encheu minha cabeça de sonho E agora na verdade eu suponho Que não vivo um minuto sem ela Sem ela, foi ela Foi chegando e logo me abandonou E aqui dentro sua saudade deixou E meu sonho voar pela janela Foi ela, foi ela Que encheu minha cabeça de sonho E agora na verdade eu suponho Que não vivo um minuto sem ela Verdade que você me ama Verdade que você me chama Verdade que você me ama Que você me chama Que você me ama Verdade que você me ama Verdade que você me chama Verdade que você me ama Que você me chama Que você me ama No sábado eu te conheci Domingo eu te levei à praia Segunda eu te levei ao shopping Na terça-feira eu te levei pra faculdade Na quarta eu te levei pro jogo Na quinta você me amou Na sexta eu fomos ao vazio E no sábado de novo Você me chamou E me amou Verdade que você me ama Verdade que você me chama Verdade que você me ama Verdade que você me ama Verdade que você me ama Dormindo te levei à praia, segunda te levei ao shopping Na terça-feira te levei pra faculdade, na quarta te levei pro jogo Na quinta você me amou, na sexta fomos ao vazio E no sábado de novo você me chamou e me amou Verdade que você me ama, verdade que você me chama Verdade que você me ama, que você me chama, que você me ama Verdade que você me ama, verdade que você me chama Verdade que você me ama, que você me chama, que você me ama Nas noites de São João, só há estrelas brilhando Não existem mais balões lá no céu, pra gente ficar olhando Poucas folgueiras queimando, na cidade e no sertão Com as ruas asfaltadas, não falta mais nada pra acabar a tradição O nordeste brasileiro, principalmente o sertão Pede socorro a quem pode, pra resgatar o São João É a festa nordestina, que tá ficando sem graça Se no céu não tem balão, ninguém vê o clarão, só vê a fumaça Nas noites de São João, só há estrelas brilhando Não existem mais balões lá no céu, pra gente ficar olhando Poucas folgueiras queimando, na cidade e no sertão Com as ruas asfaltadas, não falta mais nada pra acabar a tradição O nordeste brasileiro, principalmente o sertão Pede socorro a quem pode, pra resgatar o São João É a festa nordestina, que tá ficando sem graça Se no céu não tem balão, ninguém vê o clarão, só vê a fumaça Se no céu não tem balão, ninguém vê o clarão, só vê a fumaça Pra dançar o São João, lá pro lado de lá Se fosse hoje em dia, ele iria estranhar Com tanto nome bonito, pra ele pronunciar Seu Luiz chamava as ervas, a velha e sinhar Pra dançar o São João, lá pro lado de lá Se fosse hoje em dia, ele iria estranhar Com tanto nome bonito, pra ele pronunciar Eles chamavam a senha solar Eles chamavam Celena e Daniela, Brenda, Nádia e Sofia Priscila, Iris e Diana, Micaela e Valéria, Lida, Mari, Rodevani Priscila, Iris, Diana e Elizabeth, Júlia, Cíntia e Suzete, Valesca e Damiana Seu Luiz chamava Zé, faz até ensinar Pra dançar o São João lá pro lado de lá Se fosse hoje em dia ele ia estranhar Com tanto nome bonito pra ele pronunciar Seu Luiz chamava Zé, faz até ensinar Pra dançar o São João lá pro lado de lá Se fosse hoje em dia ele ia estranhar Com tanto nome bonito pra ele pronunciar Fogueirinha, Fogueirinha, Fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo, só não queima o coração Fogueirinha, Fogueirinha, Fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo, só não queima o coração São distante do sertão, lembro tanta coisa boa Do terreiro, da fazenda, da fogueira se apagando Quando caia a garoa, quando a festa começava Vinha as moças vestidas de chita Todo mundo no terreiro, sob a luz do canteiro Eu escolhi a mais bonita Fogueirinha, Fogueirinha, Fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo, só não queima o coração Fogueirinha, Fogueirinha, Fogueirinha de São João Queima lenha, queima lenha, queima tudo, só não queima o coração Fogueirinha, Fogueirinha de São João Tão distante do sertão, lembro tanta coisa boa Fogueirinha, Fogueirinha, Fogueirinha de São João No terreiro, da fazenda, da fogueira se apagando Quando caia a garoa Quando a festa começava Vinha as moças vestidas de chita Todo mundo no terreiro, sob a luz do canteiro Eu escolhi a mais bonita Fogueirinha, Fogueirinha, Fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo, só não queima o coração Fogueirinha, Fogueirinha, Fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo, só não queima o coração Já vi que ninguém morre de amor Porque quando um se vai o outro vem Já vi gente sofrer desilusão E sem querer saber mais de ninguém Antigamente um cabra apaixonado Morria de amor no coração Mas hoje em dia tá tudo mudado O amor é descartado, só existe relação Não sei que sentimento é esse Se só há o interesse de querer ficar O amor é resumido a isso Não existe um compromisso quando terminar Às vezes ninguém se conhece Mas a roupa logo desce e é jogada pelo chão Mesmo sem ter ninguém apaixonado O desejo é saciado em clima de paixão Não sei que sentimento é esse Não sei que sentimento é esse Se só há o interesse de querer ficar O amor é resumido a isso Não existe um compromisso quando terminar Às vezes ninguém se conhece Mas a roupa logo desce e é jogada pelo chão Mesmo sem ter ninguém apaixonado O desejo é saciado em clima de paixão Já vi que ninguém morre de amor Porque quando um se vai Porque quando um se vai o outro vem Já vi gente sofrer desilusão E sem querer saber mais de ninguém Antigamente um cabra apaixonado Corria de amor no coração Mas hoje em dia tá tudo mudado O amor é descartado, só existe relação Não sei que sentimento é esse Se só há o interesse de querer ficar O amor é resumido a isso Às vezes ninguém se conhece Mas a roupa logo desce e é jogada pelo chão Mesmo sem ter ninguém apaixonado O desejo é saciado em clima de paixão Não sei que sentimento é esse Se só há o interesse de querer ficar O amor é resumido a isso Não existe um compromisso quando terminar Às vezes ninguém se conhece Mas a roupa logo desce e é jogada pelo chão Mesmo sem ter ninguém apaixonado O desejo é saciado em clima de paixão Música 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 Amém Toda vez que eu chego em casa a solidão Me acompanho até o quarto de dormir O meu corpo inteiro arde de paixão Que me dá logo vontade de subir Vejo você sentar na beira da cama Erguendo o braço me chama É uma alucinação Vejo você passando a mão no meu peito Me avisando com jeito Isso tudo é ilusão Tudo acabou, ela se foi Só resta lembrança Tudo acabou, nada restou Nenhuma esperança E eu ainda sou louco por ela Olho da minha janela Observe ela passar Eu sinto ciúme danado Por ela não ter me olhado E começo a chorar Música Não, 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 não acabe Esse sentimento tão bonito Ele é um grande requisito Pra gente nunca se separar Não, 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 não acabe Esse amor tão lindo e verdadeiro Ele é maior que o mundo inteiro Só porque sabemos cultivar Não deixe acabar Esse pouquinho de ciúme é necessário Até as vezes que eu não chego no horário E você já está cansada de esperar Não deixe acabar Aquele ódio que você tem das amigas Quando elas querem se meter nas nossas brigas Esses detalhes fazem nosso amor durar Não, 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 não Não, 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 não Ele é um grande requisito, pra gente nunca se separar. Não, 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 não acabe, esse amor tão lindo e verdadeiro. Ele é maior que o mundo inteiro, só porque sabemos com que vá, não deixe acabar. Esse pouquinho de ciúme é necessário, até as vezes que eu não chego no horário. E você já está cansada de esperar, não deixe acabar, aquele ódio que você tem das amigas. Quando elas querem se meter nas nossas brigas, esses detalhes fazem nosso amor durar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não existe mais fogueira, não existe mais balão. Como havia antigamente, na noite de São João. Isso causa uma tristeza, que aperta meu coração. Noites bonitas, cheias de visitas, como dói a recordação. Brincava, comenta, cheias deibe. Brincava de rodas não, crime a recordação. Os jovens pulavam a fogueira. Os noivos trocavam alianças e a dança era a noite inteira. E quando o dia ralhava, acabava a brincadeira. Não existe mais fogueira, não existe mais balão Como havia antigamente, nas noites de São João Isso causa uma tristeza, que aperta meu coração Noites bonitas, cheias de visitas, como dói a recordação Brincava de rodas crianças, os jovens pulavam a fogueira Os dois nos trocavam alianças, e a dança era a noite inteira E quando o dia arraiava, acabava a brincadeira A fogueira queimou e ficou só as brasas, tá na hora, tá na hora De voltar pra casa, a fogueira queimou e ficou só as brasas, tá na hora, tá na hora De voltar pra casa Não vou levar rosinha, nem joar, nem nem raibunda Sinforosa ou blusinha, astagida ou docimeia, pois nenhum é minha Vou pra casa sozinho, pois não tenho ninguém Meu São João foi tão triste, porque não existe quem eu quero bem A fogueira queimou e ficou só as brasas, tá na hora, tá na hora De voltar pra casa Não vou levar rosinha, nem joar, nem nem raibunda Sinforosa ou blusinha, astagida ou docimeia, pois nenhum é minha Vou pra casa sozinho, pois não tenho ninguém Meu São João foi tão triste, porque não existe quem eu quero bem A fogueira queimou e ficou só as brasas, tá na hora, tá na hora De voltar pra casa A fogueira queimou e ficou só as brasas, tá na hora, tá na hora De voltar pra casa Esse é o shopping de Tony do Bar E lá vai shopping Há sempre uma sombra em minha vida Que eu daria tudo pra não ter É como um pesadelo sem saída Que eu não sou capaz de esquecer Lembranças de um passado tão distante Não sei como é possível suportar A dissimulação não é bastante Para uma nova vida começa Parece feitiço Parece feitiço O que acontece comigo Parece feitiço Quem de mim não quer sair Parece feitiço Bom, então o que é isso Se eu não te esqueço 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 Pensei que fosse só questão de meses Pra ir me acostumando sem você Já fiz promessas um milhão de vezes Pra esse meu dilema resolver Não posso carregar eternamente Esse problema aqui dentro de mim Quem sabe um belo dia de repente Meu pesadelo possa ter um fim Parece feitiço O que acontece comigo Parece feitiço Quem de mim não quer sair Parece feitiço Parece feitiço Oh, então o que é isso Se eu não te esqueço Se eu não te esqueço Se eu não te esqueço Parece feitiço O que acontece comigo Parece feitiço Parece feitiço Quem de mim não quer sair Parece feitiço Oh, meu Deus, o que é isso Se eu não te esqueço Se eu não te esqueço Se eu não te esqueço Amor Eu, meu Deus, o que é isso Nunca em minha vida amei tanto Nunca por ninguém chorei meu pranto Estou tão chateado, amor Por uma coisa boa você brigou Você não quis saber de explicação E preferiu cortar meu pobre coração Estou tão apalado, amor Que não encontro paz pra minha dor Se você quiser ver como eu estou Louco e carente dos seus beijos Eu já não consigo mais dormir Finjo que você está comigo aqui Essa ansiedade mata meu prazer Delirando o seu nome eu chamo Quero te explicar Preciso te falar Antes de tudo Quero dizer que te amo Se você quiser ver como eu estou Louco e carente dos seus beijos Eu já não consigo mais dormir Finjo que você está comigo aqui Essa ansiedade Essa ansiedade mata meu prazer Delirando o seu nome eu chamo Quero te explicar Preciso te explicar Preciso te falar Antes de tudo Quero dizer que te amo Quero dizer que te amo Quero dizer que te amo Esse é o choque de Tony do Bar E lá vai choque Só rapaz do mato Mão e sapato Eu gosto de tênis Calça, jeans e pé, botão Sou encabulado Mas sem pegar bandeiro Rodo o mundo inteiro Até ganhar seu coração Sou rapaz do mato Não uso sapato Eu gosto de tênis Calça, jeans e pé, botão Sou encabulado Mas sem pegar bandeiro Rodo o mundo inteiro Até ganhar seu coração Se eu vou com o forró E perdo na morena Lucho na conversa Já valeu a pena Desencapulei Já tenho novo amor Que vai me acompanhar Por todo canto aonde eu for Sou rapaz do mato Não uso sapato Eu gosto de tênis Calça, jeans e pé, botão Sou encabulado Mas sem pegar bandeiro Rodo o mundo inteiro Até ganhar seu coração Sou rapaz do mato Não uso sapato Eu gosto de tênis Calça, jeans e pé, botão Sou encabulado Mas sem pegar bandeiro Rodo o mundo inteiro Até ganhar seu coração Se eu vou com o forró E perdo na morena Puxo na conversa Já valeu a pena Desencapulei Já tenho novo amor Que vai me acompanhar Por todo canto aonde eu for Sou rapaz do mato Não uso sapato Eu gosto de tênis Calça, jeans e pé, botão Sou encabulado Mas sem pegar bandeiro Rodo o mundo inteiro Até ganhar seu coração Se eu vou com o forró E perdo na morena Puxo na conversa Já valeu a pena Desencapulei Já tenho novo amor Que vai me acompanhar Por todo canto aonde eu for Sou rapaz do mato Não uso sapato Eu gosto de tênis Calça, jeans e pé, botão Sou encabulado Mas sem pegar bandeiro Rodo o mundo inteiro Até ganhar seu coração Sou rapaz do mato Não uso sapato Eu gosto de tênis Calça, jeans e pé, botão Sou encabulado Mas sem pegar bandeiro Rodo o mundo inteiro Até ganhar seu coração Se eu vou com o forró E perdo na morena Puxo na conversa Já valeu a pena Desencapulei Já tenho novo amor Que vai me acompanhar Por todo canto aonde eu for Sou rapaz do mato Não uso sapato Eu gosto de tênis Calça, jeans e pé, botão Sou encabulado Mas sem pegar bandeiro Rodo o mundo inteiro Até ganhar seu coração Meu amor foi embora E nunca mais voltou É grande a saudade E a felicidade Que eu tinha se acabou Vivo tão sozinho Feito passarinho Cuja fêmea Cuja fêmea lhe deixou Meu amor foi embora E nunca mais voltou É grande a saudade E a felicidade E a felicidade E a felicidade Que eu tinha se acabou Vivo tão sozinho Feito um passarinho Cuja fêmea lhe deixou Eu que vivia feliz Eu que vivia feliz Sorrindo pra vida De noite e de dia Jamais prestei atenção Que o seu coração Aos poucos eu perdia Hoje tô abandonado Triste, amargurado Não tenho emoção Foi quando ela partiu Sem querer destruir O meu coração Meu amor foi embora E nunca mais voltou É grande a saudade E a felicidade Que eu tinha se acabou Vivo tão sozinho Feito um passarinho Feito um passarinho Cuja fêmea lhe deixou O meu coração É grande a saudade Que eu tinha se acabou Não existe mais fogueira, não existe mais balão Como havia antigamente na noite de São João Isso causa uma tristeza que aperta meu coração Noites bonitas, cheias de visitas, como dói a recordação Brincava de rodas crianças, os jovens pulavam a fogueira Os noivos trocavam alianças e a dança era a noite inteira E quando o dia arraiava, acabava a brincadeira Não existe mais fogueira, não existe mais balão Como havia antigamente na noite de São João Isso causa uma tristeza que aperta meu coração Noites bonitas, cheias de visitas, como dói a recordação Brincava de rodas crianças, os jovens pulavam a fogueira Os noivos trocavam alianças e a dança era a noite inteira E quando o dia arraiava, acabava a brincadeira Fogueirinha, fogueirinha Fogueirinha, fogueirinha Fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo Só não queima o coração Fogueirinha, fogueirinha Fogueirinha, fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo Só não queima o coração São distante do sertão Lembro tanta coisa boa Do terreiro, da fazenda, da fogueira se apagando Quando caia a garoa Quando a festa começava Vinha as moças vestidas de chita Todo mundo no ferreiro Sob a luz do canteiro Eu escolhi a mais bonita Fogueirinha, fogueirinha Fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo Só não queima o coração Fogueirinha, fogueirinha Fogueirinha, fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo Só não queima o coração Tão distante do sertão Lembro tanta coisa boa Do terreiro, da fazenda, da fogueira se apagando Quando caia a garoa Quando a festa começava Vinha as moças vestidas de chita Todo mundo no ferreiro Sob a luz do canteiro Eu escolhi a mais bonita Fogueirinha, fogueirinha Fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo Só não queima o coração Fogueirinha, fogueirinha Fogueirinha, fogueirinha de São João Queima lenha, queima tudo Só não queima o coração Fogueirinha, fogueirinha de São João Seu Luiz chamava Zé Pazabé e Siná Pra dançar o São João Lá pro lado de lá Se fosse hoje em dia Ele iria estranhar Com tanto nome bonito Pra ele pronunciar Eles chamavam Selena e Daniela Eles chamavam Selena e Daniela Seu Luiz chamava Zé Pazabé e Siná Seu Luiz chamava Zé Pazabé e Siná Pra dançar o São João Lá pro lado de lá Se fosse hoje em dia Ele iria estranhar Com tanto nome bonito Pra ele pronunciar Também chamava Chileiris e Diana Micaela e Valéria Linda, Mari, Roderani Priscila, Iris, Diana e Elizabeth Júlia, Cíntia e Suzete Valesca e Damiana Seu Luiz chamava Zé Pazabé e Siná Pra dançar o São João Lá pro lado de lá Se fosse hoje em dia Ele iria estranhar Com tanto nome bonito Pra ele pronunciar Seu Luiz chamava Zé Pazabé e Siná Pra dançar o São João Lá pro lado de lá Se fosse hoje em dia Ele iria estranhar Com tanto nome bonito Pra ele pronunciar Nós noites de chão São João Só as estrelas brilhando Não existem mais balões Lá no céu Pra gente ficar olhando Poucas roqueiras queimando Na cidade e no sertão Com as ruas asfaltadas Não falta mais nada Pra acabar a tradição O nordeste brasileiro O nordeste brasileiro Principalmente o sertão Pede socorro a quem pode Pra resgatar o São João É a festa nordestina Que tá ficando sem graça Se no céu não tem balão Se no céu não tem balão Ninguém vê o clarão Só vê é fumaça Nas noites de chão não tem balão Nas noites de São João Na cidade e no sertão Na cidade e no sertão Com as ruas asfaltadas Não falta mais nada Pra acabar a tradição O nordeste brasileiro Principalmente o sertão Pede socorro a quem pode Pede socorro a quem pode Pra resgatar o São João É a festa nordestina Que tá ficando sem graça Se no céu não tem balão Ninguém vê o clarão Só vê é fumaça Eita que esse é o São João De Tony do Bar A fogueira queimou E ficou só as brasas Tá na hora, tá na hora De voltar pra casa A fogueira queimou E ficou só as brasas Tá na hora, tá na hora De voltar pra casa Não vou levar rosinha Nem joa, nem nem raibunda Sinforosa ou brudinha Só gildo ou docineia Pois nenhum é minha Vou pra casa sozinho Pois não tenho ninguém Meu São João foi tão triste Porque não existe Quem eu quero bem A fogueira queimou E ficou só as brasas Tá na hora, tá na hora De voltar pra casa A fogueira queimou A fogueira queimou E ficou só as brasas Tá na hora, tá na hora De voltar pra casa Não vou levar rosinha Nem joa, nem joa Nem joa, nem raibunda Nem joa, nem raibunda Simforosa ou brudinha Só gildo ou docineia Pois nenhum é minha Vou pra casa sozinho Vou pra casa sozinho Tchau, tchau l caring... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau